E aí galerinha, aqui que tá falando doidão, e pois é galera, vocês tão vendo aí, deixa eu já atender isso aqui rapidão. Eu bagrelo se escondendo no Pitbull em Sunset. Acho que ele precisa de um amigo, cara. Tá, o cara tá passando a missão secundária, peraí que o volume tá alto. Tá enchendo de zumbi aqui, né? Tá escuro pra caramba pra mim, inclusive. Pois é pessoal, falei que eu ia parar com essa série, que eu ia fazer em live, etc, né? Se vocês acompanham meus vídeos, vocês devem ter visto isso. Só que cara, eu vou manter aquela política de sempre trazer vídeos pra cá, que eu estou jogando, etc. Que eu estou me divertindo, né? E vai ser o caso, cara. Não vou deixar de trazer Dead Rising não. O feedback não foi assim tão ruim na última vez que eu trouxe, então vou continuar trazendo, cara. Vamos continuar com essa série aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá, o que a gente tem que fazer? É, investigar... Ali estão as secundárias, mas será por que que estão as secundárias ali? Eu não lembro, galera. A última vez que eu joguei foi quando vocês viram mesmo aquele vídeo. Deixa eu só entrar aqui no carro pra ficar mais seguro. É... Beleza. O cara tá gemendo, cabuloso, velho. Motivado. Por quê? Eu tô motivado? Será que eu tô gritando e ele tá reconhecendo que eu tô motivado? Deixa eu ver aqui no mapa. É aqui, né? É... Eu tenho que chegar ao esgoto. Eu tô ali e tenho que chegar ao esgoto. Beleza. O que que a gente tem aqui? Tem um colecionável ali, um... Um projeto ali de arma. Eu vou lá pegar esse projeto. Aí, o que que acontece, galera? A diferença é que agora eu vou fazer com que a série fique um pouco... Ai, caramba. Rua fechada. Não sei ler, não. Ah, é. Mas é pra cá que eu tenho que ir. Eu vou... Ela vai ficar um pouco maior e tal. Só que de boa. Deixa eu sair aqui. Como é que sai? Como é que sai? Sai, rapaz. Sai do carro. Será que tá preso ali? Não sai? Sai. Sai do carro. Sai, diabo. É, pois é. Beleza. Tem um projeto. Ah! Achei o projeto. Tá aqui. Tá morto. Festa móvel. Uh! Que louco. É projeto de carro isso? Eu preciso de um limpador de rua e uma van de festa. Olha, exatamente isso aqui que eu preciso. Deixa eu atender a chamada. Tem um cara com jeito de maluco no teto da loja de armas em Inglotown. Acho que ele é suicida. Massa, velho. Eu tô me divertindo mais com esse jogo. Eu não sei porquê. Acabei gostando mais dele. Pra algum motivo estranho. Eita, Lely. Eu vou morrer, não vou? Não tem nada não. Como é que faz aqui o projeto de carro, hein? Segurando aqui. Isso. Vamos montar. Ótimo. Vou ser atacado enquanto eu tô montando. Ah! Uh! Que legal, bicho. Que louco, velho. Que varsa. Aí, por isso que vale a pena, às vezes, dar uma explorada, né? O que que é isso? Tô preso aqui. É. E... O episódio... Os episódios vão ser um pouco maiores. Vocês tão vendo que eu tô fazendo algo que eu já não faria se eu tivesse... Se eu tivesse só jogando normal, né? Mas... Vamos ver o desenrolar desse bagulho. Tem aí... Como é que faz pra aumentar o zoom? RTLT, tá? É... Eu tenho que ir lá pra trás... Ué! Não tem como ir pra lá, não. Ó! Se eu for por aqui, tá fechado. Se eu for por aqui, tá fechado. Se eu vier por aqui, tá fechado também. Que legal! Então, não tem o que fazer, é isso? Não dá pra ir no esgoto agora, não? É... Deixa eu ver por aqui. O único caminho é esse que tá fechado também. Legal! Acho que agora eu sou obrigado a fazer uma... Ah, não! E se eu for por baixo? Se eu for por baixo... Também tá fechado. Que legal, né? Interessante. Então, vamos fazer o seguinte... Aí, passei pela barricada na raça, velho. Nossa, eu sou uma anta, sou um asmo, sou um jegue, sou um jumento. Putz, agora dá pra ir direto lá no esgoto, velho. Beleza, quando eu chegar lá no esgoto, eu volto. Galera, eu tô chegando aqui no esgoto e eu cortei boa parte do que eu joguei porque... Eu nubei demais, velho. Eu dei umas nubadas e ninguém merece ver o que eu acabei fazendo. Foi tipo uma lerdeza muito cabulosa que eu não ia gostar de ver em vídeo nenhum. Então, acabei cortando. Vocês só viram ali que teve como passar na barricada. Foi só passar direto mesmo. É, eu cheguei a falar com o cara em uma missão secundária e tal. Ele me mandou um projeto pra achar um cutelo. E... Pra achar um cutelo e uma serra elétrica. Só que eu acabei não achando. Então... Eu não vou nem colocar, cara. Não vou nem colocar essa parte. Vamos logo aqui pra... Direto pro assunto. Já que a gente conseguiu chegar aqui no esgoto. Bora, bora, sai. Se eu só limpar, né? Já que... Esse carro é feito pra fazer uma limpeza no bagulho aqui. É... Tá, vamos pro lado do carro. Nossa, ele não sai pela boca. Tá, tem que entrar aqui, né? Eu acho que é por aqui. Deixa eu dar uma olhada. Olha a serra elétrica aqui, velho. Eu fiquei um tempão procurando. Vocês não vão ver, não. Porque eu vou poupar isso de vocês. Mas, porra, eu fiquei muito tempo procurando esse cutelo. Caraca, bicho. Esse cutelo não é essa serra elétrica. Vou até pegar ela. Vou até pegá-la. Aí, daria... Ele queria um cutelo e uma serra elétrica. Daria pra fazer agora o que fosse pra fazer, entendeu? Aí, olha lá. Apareceu pra dar a serra pro cara. Mas, eu não vou dar, velho. Infelizmente, eu não vou voltar agora, não. Depois, eu faço isso. É... Como é que faz pra ir pra ali, hein? Acho que é por aqui. Dando a volta ali. Aproveitar que tem um projeto de arma por aqui. Ali em cima, ó. Ah, tá. Como é que sobe? Deixa eu tirar... Tirar isso da minha mão. Deixa eu só jogar isso aqui. Oh! Espetão, velho. Ué? Ah, mas também o jogo é bugado nada, né? Ah, não dá pra subir. Eu lembro que quando eu fiz isso aqui... Ah, é. Eu peguei um bagulho desse... E deixei aqui, por aqui, assim. Como é que larga? Aff, o cara deu o join em mim aqui, velho. Que porra é essa? Sai, brother. Sai, brother. Sai, brother. Como é que larga? Pra cima, pra baixo, pro lado, pro... Pra baixo. Tá. Então vamos pegar aqui. O cara deu o join em mim porque eu tô jogando online, né? Oxi. Tem como colocar... Só colocar na... Na moral. Ah. Beleza. Fio de uma ego. A gente aprende junto, se ele fizer isso? Não acredito. Velho. Eu tô... E agora? Como é que eu faço? Vou chutar esse cara daqui, velho. Cadê o mapa? Eu tirei o mapa, tá. Tá, e aí? Me passa isso aí, brother. Que sacana, velho. Tá, vou embora. Vamos lá no coisa, então. Vamos ao que interesse. Deixa ele pra lá. Ó, tem uma estátua aqui. Vamos pegar o bagulhinho. Eu não sei o tamanho que vai ficar o... O coisa. Porque, afinal de contas, eu... Vou cortar muita coisa, né? Então, eu não sei o tamanho que vai ficar. Caramba. Ai. Coisa pra caramba aqui, velho. Vamos... O cara vai me seguindo. Eu nunca fiz isso. Então, eu não sei o que pode acontecer, sacou? O cara tá muito escuro. Mas muito escuro pra mim, velho. Pera aí. Ah, ótimo. Quando o cara tá, não pausa o jogo. Aí, caralho. Vamos aumentar um pouquinho. Só pra eu enxergar, velho. Tá difícil enxergar. Tá. Conforme for, depois eu diminuo. Eita, pera. Eu também tenho um bagulho desse aí. Vamos ostentar? Vamos bater em todo mundo aqui. Só pra abrir caminho pra... Ai. Tá chegando. Beleza. Vamos, Nelson. Será de onde é esse cara? Será que é brasileiro, velho? Aí. Cheguei. É... Vamos direto no amarelo. Logicamente. Nossa. Tem uma macumbeira ali. Que eu não... Não vou... Não vou me envolver com ela, não. Sabe como é que é, né? Tá. Quando eu chegar ali do outro lado, eu volto. Pois é. Cheguei aqui. Vamos ver. Vamos abrir. Ah, não. Ah, ele veio. Vamos ver a... A CGzinha. Desculpa, amizade. Eu pensei que fosse um dos zumbis. Você tá bambeando um pouco aí. É melhor se ajeitar. Também precisa de zumbrax. Eu preciso muito. Não, não. Só vim aqui pra um trabalho. Sou o Gary. E quem é você? Nick Ramos. Ei, trabalha lá dentro. Pode me ajudar. Lá dentro? Não, não é esse tipo de trabalho. Meu chefe é meio que um figurão por aqui. Ele ajuda pessoas... Desesperadas. Então ele é um Scrooge. Ei. Não seja mal educado. Prefiro dizer chefão. Acho que tem mais classe. Enfim, preciso entrar lá pra pegar um corpo pro meu chefe. Olha só, porque... Porque você não sobe lá? Entra pelo telhado e me deixa entrar. Sei onde o zumbrax tá lá dentro. Você me ajuda e eu te ajudo. Por que não sobe você? Certo. Se não quer zumbrax, o problema não é meu. Te vejo depois, garoto. Não, espera. Eu topo. Certo. Olha, vou te fazer um favor, Nick. Vou te mostrar um truque que pode ser útil às vezes. Mostre boa vontade. Tá, fica de olho naqueles zumbis ali, certo? Olha isso. Agora, vem a melhor parte. Agora, sobe logo ali e me deixa entrar. Toca o tempo todo. Bem quando eu tô... Oi, chefe. Oi. Não, senhor. Eu vou subir lá agora mesmo. Tô vendo isso. É, tô com tudo sob controle. É, safado nada. Típico, né? O cara vai e ganha os créditos por ter feito algo que ele não fez. Sabe que esse cara já jogou isso? Deixa eu pegar aqui que eu já sei o que tem que fazer. Tem que subir ali. Então, pra isso eu vou colocar esse bagulho. Sai da frente. Ó, o cara tá loucão. É, eu já fiz isso. Tem que entrar aí. Ô, fiado. O cara me bateu. Beleza. É, tem que abrir a porta pro cara. Ele já tá indo lá na frente. Vai pegar os projetos tudo, né, seu safado? Aqui não tem nenhum, né? Tá duas marcas ali, mas não tem nenhum ali. Oi, pode ir aí. Ah, tá. Já é perdoado. Eita, fé. Vamos acabar com esses jumbis aqui. Tem um cara ali igualzinho um dos personagens dos homens do Black Ops. Black Ops 2. Ah, metido. O que tem que fazer? Acabar com esses jumbis? Chegar a câmera... Câmara figurífica. Por onde? Por aqui? Deixa ele lá, batendo lá. Tô nem aí. O objetivo não é ficar batendo lá, ué. É ele chegar na câmera. Tá, eu sei. Alguém vai pegar o meu pé. Beleza. Cheguei aqui. Acho que já tá dando um episódio meio grandinho, mas tem problema não. Vou ter que acreditar bastante isso. Vamos lá. Certo, a gente tem que encontrar, garota. Quero que veja os nomes nas gavetas. O nome que a gente tá procurando é Nicole White. É o codinome dela, acho. E o meu zumbrax? Posso morrer, cara. Prioridades. E você tá bem pelo que vejo? E se me transformar? Tudo bem. Tenho uma arma. É, bicho. Você pode estar morrendo. Bostão de beisebol. Tem que achar cardápio da Nicole White. Tá, mas antes disso, deixa eu vir por aqui e pegar... Agora eu vou pegar esse projeto aqui. Vai se ferrar também. Projeto de armas. É, eu já tenho. Preciso de um facão e um cutelo. Vamos aqui um facão. E... Não, já peguei o cutelo na verdade, né? E o facão. Vamos fazer aqui então. Faz, rapaz. Cadê o outro? Tem outro, não tem? Agora vamos só saber onde é que ele tá. Não tá por aqui não. Tá lá pra cima. Ok, vamos procurar o cadáver. Será que esse cara tá me ajudando ou tá só atrapalhando? Inspecionar. Tem mais algum que eu possa inspecionar por aqui? Tem esse aqui, ó. Ah, então eu preciso de chaves. Tá, vamos lá. Vai lá, cara. Faz alguma coisa. Ah, chegou. É... A chave pode estar por aqui. Aqui tá trancado. Vamos entrar por aqui então. Ai, viado. Que susto. Ali, a chave ali. Consegui achar. Seu inútil. Morre. Peguei a chave. Vamos destrancar a sua garota morte. Pegar logo o Zombrex. É. Ei. Aqui tem o Nicole White. Mas não tem nenhum corpo. Não está aí? Sem pânico. Sem pânico. Tem que estar na sala dos... Então, vamos lá. Tá trancado. Ah. Nossa, ele tinha que obrigar a gente a fazer aqui mesmo. Ah, meu Deus. Annie? Conhece essa garota? Não. Me enganei. Ela se parece com uma conhecida. Certo, aqui. Vamos. Me ajuda a tirar ela. Espera um pouco. Te ajudei a entrar agora. É a sua vez de me ajudar. Sei não, amigo. Parece que não tem mais Zombrex. Acho que... Vou ter que esperar pela inevitável. Sinto muito, é sério. Sinto muito mesmo. Ei. Quer que eu te mate? Pra que você não sofra? Vai logo. Certo, tá bom. Tô indo, tô indo. Já tô indo. Ah, meu Deus. Acho que ela tá travada. Posso? Posso ver a arma? Deixa eu ver. Aliás, de nada. Dá pra fazer isso? Tá legal. Eu faço. Não sou bom de tiro. Espera um pouco. Legal. É Deus. Só pode ser Deus. Ai, merda. Era a última bala. Só um instante. Olha seu ferimento. Tá segurando. Nunca vi nada assim antes. Que raio de abirração é você? Sei lá, que raio de abirração eu sou. Acho que você não precisa de Zombrex também. Bem, deu tudo certo, sabe? Eu não queria mesmo atirar em você. Você parece legal. Obrigado. Cara chato. Parece o Hank do Breaking Bad. Certo, olha. Preciso que me faça um favor primeiro, já que não tá morrendo. Preciso que você leve o corpo de carro até o clube do meu chefe, o Diamond Penny. É bem aqui, hein, Goton? Precisa pegar uma coisa importante. Escuta, tenho que voltar pros meus amigos. Podemos sair daqui e a gente encontrou um avião velho. Só preciso de umas coisas pra consertar. Meu chefe tem conexões muito boas, tá me entendendo? Muito boas mesmo. Ele te arruma combustível e eu que precisar. Só deixa lá no carro. Eu te encontro no clube, certo? Vamos, tenho que ir. Certo, eu te encontro lá. Eu, eu... Estarei lá. É, chefe. Não, tô levando ela agora mesmo, senhor. É, tô a caminho. Certo. É, pois é, pessoal. Já tá dando aqui pela minha timeline 33 minutos de gameplay. Eu sei, eu vou acabar cortando, só que eu não sei muito bem o que que... É, quanto tempo isso vai dar mesmo eu cortando, né? Então vou finalizar esse episódio por aqui. É, espero que vocês tenham gostado, tá? É, espero que quem acompanha esteja feliz porque eu vou continuar a série. E espero que vocês acompanhem até o final. Sinceramente, eu... Agora eu tô me divertindo, então acho que agora isso aqui vai pra frente. Então é isso. Se você gostou, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreva pra ficar por dentro de mais vídeos como esse, etc. E blá, 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 como vocês já sabem. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Fiquem na paz e até mais. Poxa, é.